Eu coloquei um comentário de uma pessoa, né, de uma inscrita no canal agora, aí nos stories, e antes, quando eu tava lendo esse comentário, e cada comentário que eu leio lá no nosso canal do YouTube, eu, assim, eu fico tão feliz, tão feliz, tão feliz, porque, na verdade, não é sobre, simplesmente, sobre você ter um canal no YouTube, ou simplesmente você ir lá jogar um vídeo aleatório, não é. É sobre você fazer e você ser contribuição na vida de uma pessoa que seja. E todas as vezes que eu leio esses comentários e que eu vejo que eu posso ser contribuição, e elas também são contribuição, muita contribuição na minha vida, elas me ensinam, as inscritas no canal, ou as pessoas que me seguem aqui no Instagram, que sempre tão comentando, que sempre tão ajudando, elas também contribuem na minha vida. Então, e ver, na verdade, ver e perceber, né, desde quando a minha vida foi transformada pelo artesanato, como o artesanato é uma ferramenta de transformação na vida das mulheres, uma ferramenta de empoderamento. E isso me deixa tão feliz, isso me deixa, assim, é um pagamento, assim, é o maior, eu acho que, sério, a gente, eu adoro dinheiro, quem não gosta, né, todo mundo ama dinheiro, mas eu acho que o pagamento que é primordial é esse, é ser essa contribuição na vida dessas mulheres, poder saber que elas tão sendo empoderadas, poder saber que elas tão fazendo as peças, tão gostando, que essas peças que eu faço, que eu apresento, que eu faço aqui com todo carinho pra apresentar pra elas, não são meras peças, mas que elas realmente tão fazendo e tá fazendo sentido pra elas. E elas tão podendo, mulheres aí do Nordeste, mulheres lá do finzinho do Rio Grande do Sul, mulheres do Uruguai, estão fazendo essas peças e realmente tão podendo ter uma nova vida, ali ter o seu dinheirinho, ter a sua vivência naquilo ali e, assim, e poder, às vezes, sustentar a própria família, a própria casa com esses, com esse artesanato, com essas peças que eu ensino, que a partir de mim ali elas aprendem, que eu sou essa contribuição na vida delas. Então, assim, não é simplesmente sobre ter um canal no YouTube, não é simplesmente vir aqui, sobre vir aqui e fazer uma peça, é sobre amar realmente isso, sobre poder ser contribuição na vida dessas mulheres. E eu sou muito feliz e muito grata mesmo e pode acreditar, o artesanato é uma ferramenta de transformação e de mudança na vida das pessoas, ok? É isso que eu queria falar pra vocês, eu senti no meu coração de estar compartilhando com vocês e também pedi a vocês que ajudem as mulheres, ajudem aqui o canal. Você, às vezes, não faz conteúdo aí na internet, não faz conteúdo no Instagram. O seu like, o seu comentário, o seu compartilhar no Facebook ou em outras redes, ajuda demais a gente a continuar com esse trabalho e a levar esse amor que o artesanato tem aí pelo mundo afora. Não falo só pelo Brasil, alguém arrastou cadeira aqui em cima. Não falo só pelo Brasil, mas pelo mundo afora, ok? Você também pode ser contribuição na nossa vida e na vida dessas mulheres. Beleza.